Ena Rio está no ar com os destaques de hoje nos principais jornais do país, terça-feira, 12 de fevereiro de 2019. Morre o jornalista Ricardo Boechat em São Paulo. Governo pode antecipar receita aos estados em troca de apoio à reforma da Previdência. Previsão de fortes chuvas leva a Prefeitura a considerar ponto facultativo na quarta-feira. Lei seca deve passar a ser feita dia e noite durante o ano todo. Wilson Witzel manda alerje e projeto que congelaria piso estadual por dois anos. Tarifas das barcas sobe nesta terça-feira. Reajuste de 150 mil servidores da Prefeitura do Rio será de 8,17%. E Marinha alerta para ventos fortes a partir desta terça-feira. Daqui a pouco mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Olha a hora, sete horas, um minuto. No ar. Manhã na Rio. A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia. Estamos no ar com muita comunicação pelos 1400 AM no site rádio rio de janeiro.am.br e também pela live na transmissão do Manhã na Rio na página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook para os amigos e amigas que seguem a página da Rádio Rio de Janeiro. Aliás, estamos nas redes sociais. Além do Facebook, Twitter, Instagram, estamos em todos os meios de comunicação, juntinho de você, abraçando você onde quer que você esteja. Agradecendo sempre a sua participação, a sua interatividade, as suas mensagens de amor, de carinho, para com a Rádio Rio de Janeiro, tá certo? Para com a programação da emissora da Fraternidade. Eu gosto sempre de lembrar e agradecer a você que compartilha gentilmente na sua linha do tempo a transmissão de todos os programas que vão ao ar, ao vivo, pela live. Porque ao compartilhar você dá a oportunidade de seus amigos e amigas conhecerem a programação da emissora que toda a família pode ouvir. É manhã de terça-feira, 12 de fevereiro, juntos até às 8 da manhã, até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza e todas as atrações do Manhã na Rio, já já as atualizações do trânsito com o nosso jornalismo, a sua participação que é sempre muito bem-vinda, importante por todos os nossos canais de comunicação, nos quadros Pesquisa Espírita e a Melhor de Três, onde você responde sim ou não, vota na sua música preferida, no seu artista preferido, porque você, é claro, sempre decide, você é ouvinte. Os nossos canais de comunicação já estão liberados, claro, o sinal verde sempre para todos os nossos ouvintes, pelo 3386-1400, pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o 984-867-633, ou mesmo aqui pela Live. Tem a utilidade pública, a atualização do tempo e da temperatura, os destaques dos principais ou das principais notícias do dia, o Rio Esportivo e tem também sempre uma entrevista importante para todos nós, aqui no Manhã na Rio. E hoje é terça-feira, é dia do quadro Sua Carreira com Sônia Garcia. Lembrando que a entrevista vai ao ar às 7h40, aqui no Manhã na Rio. Contando mais uma vez com o seu carinho, com a sua audiência, vamos juntos, repito, até às 8h da manhã, 7h05min. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Manhã na Rio! Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria para o seu coração, no pique da emoção. Já é! Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Cláudio Ferreira, alegria para o seu coração, no pique da emoção. Bom dia! Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. Muito bem, 7h06min, fazendo uma pequena correção daqui a pouquinho. Hoje é terça-feira, eu disse e repito, é dia do quadro, sua carreira, com a Débora Nascimento. Tá certo? Débora Nascimento e o tema Trabalho Remoto. Bom dia a Leila Quintanilha, na assistência de estúdio e atendendo você com muito carinho, lá no 3386-1400 e o Cléber Ferreira, na mesa de áudio, o nosso maestro muito bom dia. 7 horas, 6 minutos. Manhã na Rio! Neste 12 de fevereiro, parabenizamos o diretor de cinema, Franco Zeffirelli, o cantor e compositor Martinho da Vila, o músico Chimbinha. Seria aniversário do 16º presidente dos Estados Unidos, Herbion Lincoln, do biólogo Charles Darwin, do jogador de beisebol, Dom Di Mádio, do jogador de futebol, Heleno de Freitas, do ator, Dari Reis, do instrumentista, cantor e compositor, Dominguinhos, do jornalista, político e radialista, Luiz Carlos Alborguete. Desencarnaram num dia como hoje, o poeta Zé da Luz e o cineasta Jean Renaud. E hoje é dia mundial da oração pelo autista, dia mundial do casamento e dia de Darwin. 7-7. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Manhã na Rio, Cláudio Ferreira. Pesquisa Espírita. Muito bem, dando sempre continuidade ao estudo da doutrina e, repito, contando com a sua participação por todos os nossos canais de comunicação, tanto na Pesquisa Espírita quanto no quadro A Melhor de Três. Já já você vai conhecer os sucessos musicais de hoje. Bom, de acordo com o livro dos Espíritos e a pergunta de número 767, é contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto, sim ou não? De acordo com o livro dos Espíritos e a pergunta de número 767, é contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto? Responda sim ou não. 7-8. Manhã na Rio, Melhor, de Três. Respondendo sim ou não e votando também na sua música, no seu artista preferido. A número 1 é essa. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Zé Ramalho, admirável, gado novo. 7 e 9 é número 2 é o mundo, USA para a África 7 e 10, a número 2 Relicário, Nando Reis Pois bem, os sucessos estão aí você vota a partir de agora também, além de responder sim ou não na pesquisa espírita no seu artista preferido na sua música preferida a número 1, Admirável Gado Novo Zé Ramalho, a número 2 We Are The World com USA for Africa ou Relicário Nando Reis, a número 3 7 e 11 Manhã na Rio O Trânsito Bom dia Adriano Dias Tudo certo Cláudio Ferreira Vamos aí a movimentação do trânsito nesta manhã de terça-feira Só recapitulando o que eu já vim falando desde a última quarta-feira por conta da chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro semana passada E vem aí um novo temporal amanhã Existe uma possibilidade Então, a Avenida Neemar segue interditada nos dois sentidos para o trabalho das equipes da Prefeitura Para quem sai da Gávea e também do trecho de São Corrado pode optar pela Autostrada Lagoa Barra As outras opções também são a linha amarela, melhor dizendo e o Alto da Boa Vista Aliás, o Alto da Boa Vista segue apresentando boas condições de tráfego em ambos os sentidos Quem segue pela linha amarela vai contando uma movimentação intensa no sentido fundão só do trecho de Maria da Graça até a saída para a Avenida Brasil e no sentido Barra da Tijuca o trânsito flui normalmente Falando de outros pontos da cidade o trânsito é intenso nos túneis Acústico e Zuzu Ângel para quem vai em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas No momento, quem circula pela Autostrada Lagoa Barra vai contando boas condições de trânsito em ambas as direções São boas as condições de tráfego também nos dois sentidos no túnel Santa Bárbara e esse cenário se repete no elevado 31 de março No Rebouças, trânsito sem retenção nos dois sentidos do túnel e o cenário é o mesmo no elevado Pau de Fronten Na Estrada das Canoas a via também continua interditada em ambos os sentidos devido aos impactos do temporal da última semana e as equipes da Prefeitura seguem atuando no local Quem circula nesse momento pela linha vermelha em direção ao centro vai encontrando trânsito variando de intenso alento do acesso da Presidente Kennedy Caxias também no trecho do Galeão da altura da Infraero até a saída da ilha do Caju até São Cristóvão No sentido Baixada Fluminense o trânsito funciona sem problemas Na linha amarela como já falei aqui a situação intensa no sentido fundão de Maria da Graça até Avenida Brasil já no sentido Barra da Tijuca trânsito fluindo normalmente Na Avenida Brasil como eu ia apontando aqui quem segue em direção ao centro da cidade vai encontrando movimentação intensa principalmente no trecho de Bangu até Realengo e de Ramos até o bairro de Bom Sucesso Há pontos de lentidão na saída da Dutra da BR-040 e também no trecho da Penha No sentido Zona Oeste o trânsito não apresenta retenções Nesse momento na ponte Rio-Niterói fluxo lento para o Rio dos acessos até a subida do vão central e da reta do Caxi até a saída para a rodoviária De acordo com a concessionária que administra a via o tempo estimado de travesse está em 22 minutos No sentido contrário em direção a Niterói trânsito bom tempo médio de travesse 13 minutos Agora atualizando sobre a situação dos transportes Nos trens segundo informações da Supervia todos jamais circulam com intervalos regulares No metrô as três linhas não apresentam problemas quanto aos intervalos os três corredores do BRT não apresentam também dificuldades as duas linhas do veículo leve subterrilho estão circulando normalmente pelas ruas do centro da cidade e o panorama das barcas é normal em todas as estações Cláudio Ferreira Muito bem Adriano 7 e 13 vamos atualizar também a movimentação no aeroporto Santos Dumont e Internacional Antônio Carlos Jobim Situação tranquila nos dois aeroportes Cláudio Ferreira até o momento não há registro de voos cancelados ou atrasados 7 e 14 horário de verão Rádio Rio de Janeiro Bom dia Jardim Marinho Bom dia Jardim Marinho Bom dia Cláudio Ferreira Você começa a falar sobre o congelamento do piso salarial aqui no Rio de Janeiro né? Pois é o governador do estado Wilson Witzel enviou para Lerge o projeto de lei que determina o congelamento do piso salarial de diversas categorias até o final de 2020 De acordo com o governo a manutenção das bases permite que o estado abra novas vagas e melhore a economia A expectativa é que a Assembleia comece a discutir o texto a partir da segunda quinzena deste mês Muito bem Se o estado congela a prefeitura dá um reajuste né? Pois é ajusto não Cláudio A prefeitura do Rio confirmou o reajuste de 8,17% para servidores municipais A taxa é baseada no índice nacional de preços ao consumidor amplo e especial Vale ressaltar que a correção leva em conta a defasagem salarial acumulada desde 2016 Atenção se você utiliza aí essas vias importantes e viscerais da cidade as linhas vermelha amarela Avenida Brasil o que vai ocorrer hoje a dia? As linhas vermelhas amarela e Avenida Brasil vão ter a segurança reforçada nos próximos meses A inclusão dos novos agentes faz parte do programa Segurança Presente que vai passar por mudanças e ser expandida para outros bairros O Segurança Presente conta atualmente com mil agentes que atuam em 10 localidades do Rio e em Niterói com o apoio da prefeitura Atenção então também porque poderemos ter fortes chuvas amanhã não é Jade? Pois é Cláudio de acordo com o sistema Alerta Rio a capital pode receber novamente pancadas fortes de chuva a partir de amanhã Segundo o órgão a passagem de uma frente fria pela cidade faz com que o tempo fique fechado com risco de chuva até sexta-feira Vale relembrar que o estado chegou a decretar situação de crise devido aos estragos causados pelo temporal no último dia 8 A prefeitura disponibiliza alertas gratuitos contra acidentes por SMS através do telefone 4000 ou pelo 889 para as operadoras Claro e Nextel Muito bem A Lohane Alvin já já vai reforçar esta informação que é importante para toda a população do Rio de Janeiro você ouvinte da Rádio Rio de Janeiro onde quer que você esteja aliás atentos aí os moradores em áreas de risco né sempre uma preocupação muito grande já já então às sete e dezessete no horário de verão Felicidade alegria cultura boa música conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda família pode ouvir Manhã da Rio Direto da redação Muito bem bom dia Lohane Alvin Bom dia Cláudio Ferreira Pois bem previsão de fortes chuvas leva a prefeitura a considerar ponto facultativo inclusive amanhã aliás a Neymar inclusive está interditada sabe a decisão porque vem aí essa chuva de novo e com antecedência as autoridades ficam sabendo e aí as autoridades precisam tomar as providências de vidas Exatamente Cláudio após o temporal na última guarda-feira a prefeitura criou um gabinete de crise que se reuniu ontem no centro de operações Rio na Cidade Nova e no encontro foi idealizada uma série de medidas com o objetivo de evitar que o caos se instale mais uma vez na cidade e está prevista para esta terça-feira à noite a chegada de uma frente fria com possibilidade de chuvas fortes de quarta-feira até sábado uma força-tarefa começou a colocar lonas na encosta mais crítica do Morro do Vidigal para tentar impedir que infiltrações de um grande volume de água no solo aumentem os riscos de deslizamentos de terra além disso é avaliada a possibilidade de decretação de ponto facultativo incluindo uma suspensão das aulas na rede municipal e um pedido de adiamento do jogo entre Vasco e Rezende no Maracanã pela semifinal da Taça Guanabara e de acordo com o Alerta Rio a tempestade mais forte é esperada nesta quarta Lorraine Alvim para o Manhã na Rio muito bem sete horas e dezenove minutos Rádio Rio de Janeiro tempo e temperatura vamos atualizar então a previsão para hoje né aqui no Rio de Janeiro é de céu claro com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva tarde e à noite aliás ontem tivemos uma um dia muito quente muito quente as temperaturas passaram fáceis dos 40 graus né fora a sensação térmica e hoje a máxima será de 39 graus e a mínima de 24 em Saquarema a temperatura fica entre uma máxima de 35 e a mínima de 25 já em Teresópolis máxima de 33 e a mínima de 17 nesse momento aqui na ilha do governador 28 graus deixa eu agradecer aqui pela live as primeiras mensagens que chegam dos nossos ouvintes a Vilma Maria Carvalho manda bom dia obrigado Vilma a Serlei como sempre muito simpática mandando bom dia a mim e a todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro e ouvintes muita paz amor ao próximo beijos obrigado Serlei a Vilma Maria Carvalho o som da rádio pelo pelo Simple Radio deve ser isso está muito muito baixo não consigo ouvir de qualquer forma Vilma você pode nos ouvir aqui pela live na transmissão pela página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook no site rádio Rio de Janeiro ponto M ponto B existem outras maneiras de ouvir e também nos assistir obrigado aí pela informação viu Vilma o Isaac perdão Isaac Gleice Ferreira bom dia a mim obrigado Isaac a Serlei está elogiando aqui o verde a camisa verde a blusa verde que eu estou usando quem mais a Sheila Betânia manda bom dia a mim deseja paz e luz obrigado Sheila a emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM obrigado pelo seu amor também pela Rádio Rio de Janeiro Sheila o Pedro Souza Costa sempre muito simpático o programa amanhã na Rio é um antídoto contra as fake news opa obrigado Pedro o Cristiano Rezende está lembrando aqui o jornalista Ricardo Boechat que ontem lamentavelmente nos deixou e comoveu a todos nós não só profissionais da comunicação jornalistas e fãs por todo o Brasil realmente uma perda irreparável do jornalista Ricardo Boechat no dia de ontem a Cirlei Santos agora ela responde sim vota na música número 2 Tânia Correia manda bom dia Solange Negreiros Bezerra bom dia amigo Cláudio que Deus abençoe ricamente o seu dia e a toda a sua equipe aliás a equipe é da Rádio Rio de Janeiro tá a todos aqui do Manhã na Rio ela responde sim vota na música número 2 manda beijos a todos Solange do Colomandê e a Anani Fardira também sempre muito carinhosa muito simpática acaba de nos enviar um bom dia ela ontem acordou mais tarde está participando respondendo sim e votando na música número 2 uma boa semana para todos que sejam de paz e para todos os nossos os nossos dias obrigado também a Conceição Silva bom dia bom dia Vanderlei Cantreva Cantreva Alves está trabalhando e está nos acompanhando aqui saudações vascaínas por parte dele a mim e a todos aqui da Rádio Rio de Janeiro obrigado Vanderlei 7 horas e 22 minutos sua carreira Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro aqui é Débora Nascimento especialista em RH e diretora do Grupo Capacitare hoje o nosso papo vai ser sobre trabalho remoto você já ouviu falar sobre essa expressão? algumas pessoas já devem ter ouvido uma expressão em inglês que é bem similar que se chama Home Office ou seja trabalhar em casa algumas empresas já tem adotado esse sistema com seus funcionários em que muitos já trabalham praticamente todos os dias em casa ou alguns dias da semana com a tecnologia facilitando esse acesso a e-mails a reuniões online a videoconferência ficou muito mais fácil do trabalhador conseguir de casa atender as demandas dos seus clientes dos seus colegas de trabalho responder a relatórios a mensagens sem precisar ter o deslocamento até o escritório uma pesquisa recente sobre o futuro do trabalho diz que 40% dos profissionais entrevistados já fazem Home Office e metade deles disseram que o Home Office ajuda a melhorar muito a produtividade imagina você não precisar se deslocar todos os dias pegar aquele trânsito para ir e voltar quanto de hora e de tempo e de qualidade de vida você ganharia se você estivesse trabalhando em casa então esse recurso tem sido bastante utilizado pelas empresas e você pode identificar trabalhos que você consiga fazer de casa sem perder a qualidade e sem perder a sua produtividade mas é importante trabalhar de casa tem os seus desafios você precisa de um ambiente tranquilo precisa determinar horários precisa ter a sua pausa de almoço o horário que você inicia o trabalho e o horário que termina para que você possa render bem com foco com atenção sem misturar as rotinas domésticas com as rotinas profissionais pesquise mais sobre trabalho remoto converse dentro da sua empresa e veja se esse recurso não pode ser um benefício para você trabalhador e também para a sua organização se você tem mais dúvidas sobre carreira trabalho quer dicas profissionais mande uma mensagem para a gente pelo whatsapp é o 984-86-7633 nós vamos ter prazer de ir a toda semana responder as suas dúvidas por aqui até lá obrigada Rádio Rio de Janeiro Bom Dia A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes O Musical Hoje às 20 horas no Teatro Manute Rua Marquês de São Vicente 52 Shopping da Gávea Informações pelos telefones 308-86519 ou 995-315-853 Repetindo 308-86519 ou 995-315-853 Bezerra de Menezes O Musical Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de fevereiro Espíritas Amai-vos Fora da caridade não há salvação Depressão Uma enfermidade da alma A esperança na nova era E saiba mais sobre curas espirituais Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Mulher Brasileira Oi gente Aqui é a Adriana Souza apresentadora do Mulher Brasileira Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário Continuamos juntos de segunda a sexta mas agora de oito às nove da manhã Mulher Brasileira É Eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade Mulher Brasileira Você se esforçou para se preparar para o Enem Agora você não pode perder a chance de usar a sua nota e decidir o seu futuro As inscrições para o FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso em uma universidade particular vão de 7 a 14 de fevereiro Fique atento aos prazos Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Abraço estreito de mão Olá meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês A partir de fevereiro eu apresento o Música Espírita está no ar um novo programa da sua emissora da Fraternidade Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras às 10 e meia da manhã Venha aproveitar o dia comigo com muita música Estou te esperando cooperar com a paz é dever de todos é comparecer espiritualmente no esforço defensivo orando a Deus pela união da família humana Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade na campanha pela paz Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Manhã na Rio Rio Esportivo Muito bem sete e meia no horário de verão que termina agora é só pra lembrar reforçar termina de sábado para domingo todos deverão atrasar o relógio em uma hora tá certo? De sábado para domingo então é dia dezessete domingo é dia dezessete não é isso? É isso mesmo então é de sábado para domingo vamos atrasar o relógio tem gente que gosta tem gente que não gosta pra mim tanto faz mas tem muita gente que não gosta do horário de verão tem outros que amam e outros que tanto faz como eu mas vamos falar do futebol que é uma das paixões do brasileiro né Adriano? vamos passar falando do Vasco o time que vai enfrentar o Rezende amanhã no Maracanã pela semifinal da Taça Guanabara deve ter apenas um nome diferente daquela que é considerada sua força ideal ontem o técnico Alberto Valentim montou a equipe com o Thiago Galhardo como titular no lugar de Bruno César que é o principal reforço do time para 2019 o Erling também trabalhou normalmente com a equipe titular e a expectativa é de que ele atue normalmente nessa partida desta forma a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã 9 e meia contra o Rezende é Fernando Miguel Cáceres do Erling Leandro Castanho Danilo Barcelos Raul Lucas Mineiro Iago Pikachu Thiago Galhardo e Marrone e lá na frente Maxi Lopes perdão uma interrupção provavelmente se o jogo poderá ser antecipado por conta da previsão de fortes chuvas é por enquanto existe essa possibilidade vamos aguardar falando agora do Flamengo após o treino de ontem alguns atletas do time profissional visitaram os jovens Cauã Emanuel de 14 anos e Francisco Diogo de 15 lá no Hospital Vitória na Barra da Tijuca Diego Juan Willi Arão Vitinho Everton Ribeiro Rodolfo e Diego Alves foram alguns dos nomes que terminaram suas atividades e se dirigiam para apoiar os dois meninos no hospital Cauã inclusive recebeu alta e vai seguir para sua casa ainda nesta semana o terceiro ferido o Jonathan Ventura de 15 anos continua internado no estado grave e ainda não pode receber visitas e o Flamengo joga na quinta-feira contra o Fluminense 8 e meia da noite no Maracanã pelo Campeonato Carioca semifinal da Praça Guanabara falando no Fluminense visando a estreia do Paulo Henrique Ganso a diretoria Tricolor estuda pedir ao Bangu a transferência do jogo válido pela primeira rodada da Tataça Rio para o estádio do Maracanã a princípio a partida está marcada para o estádio do Moça Bonita no dia 22 numa sexta-feira a equipe Alvi Rubra como vocês sabem é a mandante pelo regulamento o Tricolor não pode solicitar indicação de mano de campo de uma partida em que é visitante dessa forma teria que combinar com os russos leia-se o Bangu para indicar esta alteração e no Botafogo o último reforço confirmado o Cícero treinou ontem pela primeira vez no campo do estádio Newton Santos o meia que já havia feito trabalhos na academia anteriormente participou da atividade com os novos companheiros na parte da tarde a imprensa acompanhou somente os primeiros minutos mas o Cícero não vai estar à disposição do técnico Zé Ricardo para o jogo de amanhã contra o Campinense na estreia do Glorioso pela Copa do Brasil às nove e meia da noite é isso que eu acho que aí essas foram as informações esportivas mais tarde dentro do grande jornal eu estou de volta com outros destaques obrigado Adriano sete horas e trinta e três minutos manhã na Rio pesquisa espírita muito bem dando continuidade ao estudo da doutrina de acordo com o livro dos espíritos e a pergunta de número setecentos sessenta e sete é contrário a lei da natureza ou isolamento absoluto sim ou não de acordo com o livro dos espíritos e a pergunta de número setecentos sessenta e sete é contrário a lei da natureza ou isolamento absoluto continue respondendo sim ou não por todos os nossos canais de comunicação sete e trinta e três melhor melhor de três e claro votando no seu artista preferido na sua música preferida admirável gado novo Zé Ramalha número um e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer e eu vida de galo povo marcado e povo feliz e vida de galo povo marcado e povo feliz a número dois esse encontro memorável lá na década de oitenta USA USA for Africa we are the world E a número três você também já está ouvindo o relicário com o Nando Reis o mundo está ao contrário e ninguém reparou o que está acontecendo eu estava em paz quando você então você em casa quem decide votando e participando por todos os nossos canais de comunicação aqui pela live agradecendo ao Nonato Santos Mubis bom dia meu amigo Cláudio Ferreira que Deus abençoe o seu dia hoje abraço a toda a sua equipe equipe da Rádio Rio de Janeiro está na escuta lá em Duque de Caxias obrigado obrigado a Carolina Ribeiro também que está aqui na live Isis Isis Beni Pérez bom dia com alegria né a Sônia Maria Oliveira bom dia a todos vamos tocar o barco é verdade Sônia o Haroldo Moreira está em Bananal São Paulo bom dia amigo Cláudio bom dia a todos muita luz e muita paz a todos aí em Bananal em São Paulo nosso abraço carinhoso também obrigado aí o Haroldo e vai compartilhando a live quem mais a Tânia Correia está respondendo sim o Jorge Luiz do Carmo bom dia Cláudio e Família Rádio Rio de Janeiro o Haroldo volta na música número 1 deixa eu ir para o WhatsApp tem muitas mensagens a Rênios Felipe em Goiânia Goiás que tenhamos uma terça-feira de muita paz que renovemos sempre o saber aceitar o outro como ele é a Rênios e a mamãe dona Goianita obrigado hein a Helena está no bairro de Cosmos aqui no Rio bom dia a você Cláudio e equipe que faz o programa amanhã na Rio tão gostoso de ouvir a resposta é sim e ela está votando na música número 1 obrigado Helena Mário Sérgio taxista em Olaria sempre também muito carinhoso bom dia a mim a todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro paz e saúde ele vota na música número 3 Cecília oi Cecília obrigado pelo bom dia ela responde sim está votando na música número 1 o Adilson está em Olaria também mandando uma linda e edificante mensagem de bom dia respondendo sim votando na música número 1 bom dia Adilson a Ivete Enxerém do que de Caxias bom dia a equipe maravilhosa Deus nos abençoe e nos dê um dia cheio de paz e luz ela responde sim e vota na música número 3 beijo no coração de todos obrigado Ivete obrigado também a Lúcia Mar sempre muito carinhosa do Flamengo manda bom dia responde sim vota na música número 3 a Paula está em Niterói bom dia Cláudio e equipe ótimo dia para todos nós fé fortalecida em todos os corações ela responde sim vota na música número 2 e manda beijos obrigado querida Paula é o Ronenberg manda bom dia vota na música número 2 e responde sim na pesquisa obrigado Ronenberg Odete sempre muito carinhosa lá da região serrana em Petrópolis mandando bom dia e o Anselmo também né o Anselmo mora no bairro em Gianópolis aqui no Rio bom dia a todos a resposta é sim e ele vota na música número 1 vamos aqui ao pessoal do telefone do 3386 1400 a Rogéria Tavares na Tijuca pesquisa sim vota na música número 2 a Maria Lúcia Ribeiro em Niterói pesquisa sim vota na música número 2 Angela Maria da Conceição de Rio Bonito pesquisa sim e vota na música número 2 Maria Undina Brum do Riachuelo pesquisa sim e está votando na música número 3 a Nalda está na penha responde sim e vota na música número 1 é Nelita Louro em Niterói resposta sim vota na música número 3 o Pedro Luiz bom dia Pedro está em Vila Valqueire está mandando um abraço para todos aqui da Rádio Abençoada obrigado querido Pedro o Carlos Henrique Nogueira Cruz em Vila Cosmos responde sim e está votando na música número 3 e o Jonas Vila Kennedy responde sim vota na música número 1 a todos vocês muito obrigado tá bom obrigado também pela mensagem identificante do ouvinte final 6618 a Juvenia aqui na ilha do governador manda bom dia a Maria Cristina está na penha bom dia paz e bem a todos a resposta do livro dos espíritos é sim ela vota na música número 2 obrigado Maria Cristina obrigado também a Icleia na Vila da Penha bom dia a todos da rádio ela vota na música número 1 bom dia então muito obrigado mais uma vez a você que compartilha gentilmente a transmissão do Manhã na Rio na sua linha do tempo obrigado mesmo aliás não só Manhã na Rio mas toda a programação ao vivo da emissora da Fraternidade olha a hora 7h40 Manhã na Rio Entrevista Segundo dados do IBGE no último trimestre o desemprego ficou numa taxa de 11,9% e agora para falar mais como será a projeção em 2019 converso mais uma vez com a consultora de recursos humanos e Master Coach a simpática Dilsa Taranto bom dia Dilsa seja bem-vinda a Rádio Rio de Janeiro mais uma vez e ao programa Manhã na Rio tudo bem com você? Tudo bem Cláudio graças a Deus bom dia vocês aí todos da Rádio Rio de Janeiro bom dia aos ouvintes prazer enorme mais uma vez estar aqui Opa o prazer é nosso e agradecendo mais uma vez por você compartilhar com todos nós os seus conhecimentos Dilsa qual é a projeção do desemprego para este ano? Olha em 2019 graças a Deus tem um otimismo para as cinco regiões do país então o Brasil deve criar cerca de 600 mil novas vagas com carteira assinada mas o emprego o trabalho informal vai continuar superando o emprego formal porque essa melhoria ela é gradual a melhor taxa nos últimos tempos que nós tivemos de emprego foi em 2014 e voltar a esse patamar a gente tem uma projeção só em 2021 na recuperação do emprego mas a gente já percebe em 2019 essa projeção para a criação de 600 mil novas vagas Pois bem Dilsa por que o desemprego ele sempre é mais cruel principalmente com os jovens e as pessoas da terceira idade é isso faz parte também o pessoal as pessoas da terceira idade é uma cultura do nosso país infelizmente de não valorizar muito a experiência a gente vê em outros países essa combinação mas isso também já está mudando um pouco viu Claudio a energia do novo do jovem junto com a experiência do pessoal da terceira idade pessoas um pouco mais velhas isso aí está trazendo resultados excelentes para as empresas e as empresas estão começando a valorizar isso porque o jovem tem muita energia a tendência do Brasil era se Deus quiser vai mudar muito a gente já vê sinais de mudança mas a tendência era valorizar mesmo essa energia do jovem e não valorizar a experiência mas isso já tem sinais também de mudança dessa combinação da energia com a experiência com o conhecimento da pessoa com um pouco mais de idade Gilzá quais as alternativas estes jovens podem ter para driblarem a falta de vagas no mercado de trabalho os jovens né olha a gente tem visto eu publico muitas vagas né tenho visto muitas vagas para treinir então primeiro quem não tem experiência é buscar mesmo essa experiência das formas mais variadas assim possíveis né se colocar à disposição ajudar fazer trabalho voluntário aceitar estágio tudo isso conta como experiência e deve constar no currículo né desde que seja na área que está se candidatando então é aproveitar todas as oportunidades e aí como a gente sempre fala né fazer um networking aumentar sua rede de relacionamento aproveitar as oportunidades para falar para todo mundo que está em busca de uma colocação isso é muito importante ter essa visibilidade então se mostrar colocar colocar-se à disposição e dizer para as pessoas que está em busca de uma colocação são opções assim bem interessantes para os jovens Dilsa já não é a primeira vez que você menciona isso e a gente volta a tocar nesse assunto que é importante também para frisar as redes sociais podem se tornar um aliado na recolocação do mercado de trabalho você citava até de uma forma negativa dependendo do comportamental do candidato coisa e tal evitar determinados assuntos determinadas posições mas de qualquer forma é a rede social torna-se uma grande aliada né também sabendo usada sendo bem usada utilizada né Dilsa com certeza Cláudio a maneira como as pessoas se colocam nas redes sociais faz grande diferença porque os recrutadores estão olhando isso também porque isso diz muito da pessoa como ela se coloca nas redes sociais fala muito da pessoa né então a inteligência emocional é uma competência comportamental muito valorizada no mercado então as pessoas têm uma tendência de serem um pouco mais agressivas nas redes sociais ou usarem palavras assim de baixo calão então né ofenderem as outras pessoas e aí isso vai pesar negativamente com certeza porque por conta disso né inteligência emocional tá sendo muito valorizada é uma competência muito valorizada no mercado então se colocar nas redes sociais não tem problema nenhum de colocar a sua posição mas de uma forma equilibrada né de uma forma respeitosa então é importante sim esse cuidado com as redes sociais e você lembrava e acabou de citar ainda pouco e vale a pena reafirmar a esse jovem ou a estes jovens a importância da especialização para estrear ou voltar né ao mercado de trabalho né de usar sim especialização quando tem condição é o ideal né aproveitar esse momento aí essa parada para se desenvolver para buscar para aprimorar suas competências ou até mesmo buscar novas competências né desenvolver novas competências quando se tem uma condição financeira é o ideal mas quando não tem busca uma atualização mesmo existem muitos cursos gratuitos né hoje a internet está aí para muita gente tem acesso até pelo celular então o momento que está parado olha lá procura se atualizar busca informações sobre a sua profissão ou sobre a profissão que pretende desempenhar né daí a um tempo então é a gente sempre fala isso né essa postura ativa não se não se vitimizar ter essa postura simpaciva ah não tem emprego eu não consigo eu sou jovem não tenho experiência e ninguém dá oportunidade para quem tem experiência e para quem não tem experiência então vai buscar essa experiência né se coloca como responsável pela sua vida você é o responsável pela sua vida por construir o seu futuro lógico que você não vai criar uma vaga de emprego mas não pode ter essa postura passiva ficar esperando que a vaga caia do céu corre atrás busca experiência se coloca à disposição fala para as pessoas se desenvolve entra na internet procura cursos gratuitos hoje a gente tem muitos cursos gratuitos as empresas costumam fazer workshops né isso é excelente para atualização então o que a gente sempre fala é isso mesmo essa postura ativa Cláudio muito bem desculpe aqui eu estou com um engasgo olha aqui Dilsa você falou então para os jovens então vamos agora também reafirmar o posicionamento já do profissional experiente aquele que já tem uma idade já está com 50 60 aliás esse está sendo bem aproveitado né as empresas estão chamando esses profissionais também né é estão chamando sim Cláudio a gente vê também agora conforme eu falei uma mudança para aproveitamento maior dessa experiência né da pessoa com mais idade mas também as pessoas de mais idade costumam ter algumas crenças assim arraigadas né e aí precisa flexibilizar precisa começar a ver alguma perspectiva o jovem pode estar certo né porque a gente vê muito conflito também entre as pessoas experientes e as pessoas mais jovens as pessoas jovens acham que as pessoas mais experientes já estão ultrapassadas e os mais experientes acham que o jovem não sabe de nada que estão iludidos então de mão dupla né vamos passar considerar a perspectiva do outro ter um pouco mais de flexibilidade se atualizar né porque o que o que eu aprendi há 15 20 anos atrás mudou muito mudou de forma absurda e continua mudando e cada vez com uma velocidade maior então é se atualizar e ter a flexibilidade para considerar uma outra perspectiva isso é bem importante obrigado mais uma vez a consultora de recursos humanos e master coach Dilsa Taranto Dilsa um abraço carinhoso para você obrigado por compartilhar mais uma vez os seus conhecimentos com todos nós tá bom eu que agradeço Cláudio um prazer enorme um abraço em todos vocês obrigado Dilsa uma boa semana para todos nós para todos nós mesmo obrigado 7h50 felicidade alegria cultura boa música conteúdo e informação rádio Rio de Janeiro rádio toda a família pode ouvir Cláudio Ferreira pesquisa espírita muito bem vamos a resposta de hoje 751 de acordo com o livro dos espíritos e a pergunta de número 767 é contrário a lei da natureza o isolamento absoluto perguntávamos sim ou não sim pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente 752 melhor de 3 e a campeã de hoje a mais votada é a número 1 admirável Gado Novo com o grande Zé Ramalho da Paraíba vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem a margem do que possa aparecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer é duro é duro vida de galo povo marcado é povo feliz é duro vida de galo povo marcado é povo feliz lá fora faz o tempo confortável a vigilância cuida do normal os automóveis ouvem a notícia os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada a única velhice que chegou demoram demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou e oh vida de galo povo marcado é povo feliz e oh vida de galo povo marcado é povo feliz muito obrigado aqui a Neide Alves Nunes de Jacarepaguá ela faz uma observação obrigado Neide pelo seu carinho pelo seu amor por todos nós e pela Rádio Rio de Janeiro obrigado a Mari em São João de Miriti bom dia com uma linda e edificante mensagem do espírito André Luiz obrigado também ao Danilo Creder pelo 3386 1400 ele mora em Rocha Miranda minha esposa Selma Cavalhais está aniversariando opa parabéns a esposa Selma ao Danilo aí ao casal em Rocha Miranda muitos anos de vida obrigado a Isabel de Jacarepaguá hoje ela disse que não teve como ouvir mas não tem problema não Isabel amanhã você ouve a Márcia está na muda Márcia da muda bom dia Cláudio opa obrigado aqui pela live Tino Alves mandando bom dia a mim obrigado Tino e a todos da Rádio Rio de Janeiro Sônia Martins bom dia Cláudio Ferreira e toda a equipe com muita paz e amor de Tinha Araújo também bom dia Cláudio Ferreira e a todos da nossa emissora da fraternidade desejo-lhes uma abençoada semana beijos e abraços fraternos obrigado de Tinha a Maria Vitali bom dia amigos o Haroldo Moreira o Haroldo obrigado querido obrigado a todos aqui que compartilharam de forma claro colaborativa a transmissão do Manhã na Rio continue porque vem aí a Adriana Souza com Mulher Brasileira com o Fafê que hoje está uma graça de alegria né Fafê sempre Fabrício Ferreira de blusa vermelha parece bombeiro Adriana bom dia bom dia Cláudio olha bom descanso pra você aproveite bastante seu dia e aí achamos os ouvintes pra continuar aqui com a gente né Mulher Brasileira também sempre fazendo companhia pros nossos ouvintes Santo Manhã na Rio quanto Mulher Brasileira teremos muita coisa boa entrevista quadro sempre informa o momento espírita e vocês participando sempre pedindo música e mandando mensagem muito bem eu volto amanhã quarta-feira se Deus quiser às sete da manhã depois a Vânia Barbosa com música e mensagem né de sete às oito sempre com seu carinho aí com a audiência de todos graças a Deus fiquem com a Adriana Souza e o Mulher Brasileira obrigado Leila Leila Quintanilha repito cobrindo ali as férias da nossa Cintia Mendes ela está na assistência de estúdio e também atendendo os ouvintes com muito carinho no 33861400 ao Clévia Ferreira ao Caio Ferreira e a Ana Carolina turma aqui da live não se esqueça rádio Rio de Janeiro ponto M ponto BR passa lá no nosso site além de conhecê-lo você pode conhecer o Clube da Fraternidade cadastre-se ou contribua seja este elo forte juntos somos mais você pode se tornar um mantenedor da emissora da Fraternidade rapidinho aqui a Maria Isabel em São Gonçalo bom dia Cecília bom dia bom dia a todos muito obrigado 758 até amanhã se Deus quiser